O Brasil vai ganhar mais de 3.500 quilômetros de ferrovias pelo ProTrilhos. Os primeiros contratos foram assinados entre as empresas privadas e o Ministério da Infraestrutura. São os primeiros 3.500 quilômetros de novas ferrovias que vão atender 10 unidades da federação e representam 50 bilhões de investimentos. Nós teremos novos operadores ferroviários que estão ingressando no mercado e isso mostra o acerto da estratégia. De fato, aquilo que foi pensado quando a política pública foi desenhada está se configurando com esses pedidos de autorização, com empresas dos mais diversos segmentos querendo construir os seus ramais, ligando plantas industriais a ferrovias concedidas, plantas industriais ou ativos minerários a portos. Então, isso vai representar, de fato, o incremento grande do transporte ferroviário, um aumento de oferta ferroviária e isso, sem dúvida, vai trazer um benefício em termos de sustentabilidade, eficiência e custo do Brasil.